Olá, meu nome é Samara de Santos Moreira e sou graduando na Escola de Enfermagem da UFBA na Universidade Federal da Bahia e com orientação da professora Melissa Almeida escrevi um resumo intitulado A Monitoria de Vigilância em Saúde como um processo de ensino-aprendizado um relato de experiência. Então, primeiramente, monitoria um processo de ensino pedagógico que visa a cooperação e facilitação de atividades de ensino e cooperação entre discentes e docentes além de facilitar o processo de ensino-aprendizagem e avaliação. Então, tem-se como objetivo, esse resumo, relatar a experiência de uma monitora, de uma discente graduando em enfermagem no segundo semestre e sua relação com a monitoria de um componente curricular da Escola de Enfermagem da UFBA. É uma relação de experiência que conta com participação de uma monitora 43 discentes e 7 docentes no período do letivo de 2022.2 e conta como ferramentas o WhatsApp, o Inconsaga, Gmail e a Avamoodle. Essa experiência teve uma carga horária total de 216 horas que foi dividida em planos de trabalhos semanais que contou com reuniões, cursos e elaboração de material de apoio. Foi ser criado, junto com a coordenadora do componente, um espaço virtual Nova Moodle para compartilhamento de informações, referências, slides dos trabalhos dos discentes, tal qual as notas também. E com relação a isso, as principais dúvidas dos discentes para a monitoria foi com relação ao cronograma da disciplina e as atividades a serem realizadas. Por fim, foi ser criado um mural interativo físico da Escola de Enfermagem da UFBA mas não obteve êxito na participação discente, então ele foi cancelado. A monitoria, ela representa para mim um compartilhamento de conhecimentos e eu como monitora vivo diariamente esse processo na disciplina pois os docentes estão sempre me fazendo ganhar oportunidades de adquirir conhecimento e eu tento passar esses conhecimentos também para os discentes realizando assim uma troca de saberes teóricos práticos que me ajuda muito e me faz ganhar também um grande desenvolvimento pessoal, acadêmico e também das atividades de docência. A tecnologia, ela permitiu conversar e reunir ao mesmo tempo que o deslocamento era diminuído então foi uma ferramenta extremamente importante. Além disso, para mim o principal desafio da monitoria foi por estar cursando ainda o segundo semestre da faculdade e ter sido minha primeira experiência como monitora a vergonha talvez, a timidez mas minha relação com os discentes e docentes envolvidos foram de extrema importância pois eu acredito que eles me ajudaram a superar isso e a viver plenamente da melhor maneira possível essa experiência que para mim foi única. Então, esse é o meu relato de experiência, muito obrigada. Obrigada.